Secretário, deputado Tiago Cota, para fazer a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 63ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 26 de setembro de 23, presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha, do deputado Betinho Pinto Coelho, às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião, comparecem o deputado Tadeu Martins Leite, a deputada Leninha, a deputada Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, Adriana Varenga, a deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Arlen Santiago, Arnaldo Silva, deputada Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, deputado Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Henrique, Caporezo, Carlos Henrique, Cás Soares, Sérgio Sintrossel, Charles Santos, a deputada Chiara Binondino, os deputados Coronel Henrique, Coronel Santos, Cristiano Silveira, deputada Delegada Cheiros, deputado Cristiano Xavier, Dorgal Andrade, Douglas Melodo, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Luiz Batista, doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Greco da Fundação, Gustavo Santana, deputado Ione Pinheiros, deputado João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, deputados Lohana, Luiz de Falcão, deputado Luizinho, deputado Maria Clara Marro, deputado Maria Henrique Castro, deputado Mali Ribeiro, os deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramontes, deputado Anayara Rocha, deputados Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeiras, professor Cleito, professor Uenda Mesquita, Rafael Martins, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cotto, Ulisses Gomes, Vitório Júnior e Zella Viola. A deputada Anayara Rocha, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Eduardo Azevedo, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das propostas de ação legislativa números 1º a 3º de 2013 e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para grande expediente, quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição, número 25 de 2023, os projetos de lei números 986, 1.315, 1.409, 1.414, 1.416, 1.420, 1.422, 1.25, 1.428, 1.429, 1.31, 1.443, 1.446, 1.448, 1.450 e 1.451 de 2023 e os requerimentos 3.766, 3.686, 3.493, 3.719 a 3.733, 3.738, 3.739, 3.742 a 3.750, 3.752 a 3.757, 3.759 a 3.773, 3.775, 3.776, 3.778, 3.780 e 3.783 a 3.792 de 2023. A seguir, a presidenta registra a presença das galerias de vítimas do rompimento da barragem de Mariana e de representantes de empresas credenciadas de vistoria. Proferem discursos dos deputados Oscar Teixeira, Rodrigo Lopes, Caporezo, Sargento Rodrigues, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, a presidência determina seja feita a chamada para a recomposição de quórum. Na chamada a responder os 35 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos, proferem discurso do deputado Leleco Pimentel e de Sraif Santos. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a votação em primeiro turno, o projeto de lei número 1295 de 23, suscita questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental, ato contínuo, o presidente em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Dorgal Andrade, determina seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 42 deputados, número suficiente para a votação, isto posto à presidência nos termos do inciso 2º, parágrafo 173, combinado com o artigo 32 do regimento interno, deixa de receber o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja o referido projeto retirado de pauta dessa reunião. Na sequência, vem à mesa os requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, ambos solicitando adiamento de votação de projeto de lei 1295 de 2003. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Carlos Henrique, Carlos Henrique, após o que é o requerimento do deputado Sargento Rodrigues submetido a votos e rejeitado quando o presidente em atenção à solicitação do deputado Carlos Soares determina seja feita a verificação de votação. Feita a verificação, constata-se que votaram a favor 11 deputados e 28 votaram contra, ratificando a rejeição do requerimento, ficando prejudicado o requerimento do deputado Ulisses Gomes. Nesse passo, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto do deputado Sargento Rodrigues após o que a presidência suspende a reunião por 10 minutos para entendimento entre lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Ricardo Campos, Arnaldo Silva, professor Cleito, Leleco Pimentel e Eduardo Azevedo, momento em que suscita a questão de ordem a deputada Beatriz Serguida. Ato contínuo, fazem uso da palavra o deputado Leleco Pimentel, este pelo artigo 164 do Regimento Interno, e para encaminhar a votação da matéria, a deputada Bela Gonçalves, os deputados Duarte Bestir, Noraldino Júnior, Capureço, e as deputadas Lohana e Leninha. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo número 41, salvo emendas, este prejudicando os substitutivos números 1 a 6 e 8 a 40, e a emenda número 14. Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a presidência encerra convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Discutir a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Chacota. Para discutir a ata, com a palavra o deputado Alencar da Silveira. Senhor presidente, a ata que coloca da sessão anterior, eu acho que quando a gente faz a votação de um projeto, esse 1.295, falta a competência dos companheiros do governo, os colegas do governo, para subir na tribuna, senhor presidente, e assumir o que foi feito. Eu quero lembrar a todos os senhores e senhoras desse plenário que da maneira que está sendo colocada, que da maneira que vai para a internet, a Assembleia de Minas aumentou os impostos. A Assembleia de Minas aumentou os impostos. Eu vi várias vezes os deputados que me antecederam falar e bater nessa tecla. A Assembleia de Minas, ela reduziu, através do deputado Lorandino, as ações, a ação dos animais. A Assembleia fez isso agora. E eu quero lembrar a todos os senhores e as senhoras que estão acompanhando, que em hora nenhuma, a sua cerveja, a cachaça, ou todos os produtos, tiveram a redução de 2% do dia 31 de dezembro de 2022 até hoje. A Assembleia fez nada mais, nada menos que deixar a prorrogação e a validade desse projeto de 1995, do dia 26 de dezembro de 1995, que o governo já estava contando com esse recurso para pagar a polícia, para pagar os professores, para enviar dinheiro para o Tribunal de Justiça, para enviar o dinheiro para essa casa, para sobrar para fazer. Então, é isso que nós temos que deixar bem claro. Então, todo mundo vai aumentar, aumentar. E aí eu pergunto para a vossa excelência, abaixou? A cerveja que você toma aí, e o pessoal estava mandando para mim, olha aí, cara, estou tomando minha cerveja, vai aumentar a 2%? Ela abaixou em dezembro? Não. Então, nós estamos acertando, e aí temos que colocar. Saber de todas essas pessoas, de todas essas companhias que foram beneficiadas até hoje, o que contribuiu com Minas Gerais, do dia 31 de dezembro até hoje. Eu tenho certeza que ninguém deu desconto em um. Então, na ata, senhor presidente, era importante ter colocado que nós estamos revalidando um processo temporário, que era desde o dia 31 de 22 e até hoje, que não estão pagando, mas vão pagar a partir de agora. Muito obrigado, senhor presidente. Eu espero que agora a gente possa fazer correr da pauta e votar com urgência o nosso projeto, sem nenhuma discussão. Acho que ninguém precisa subir para discutir, que vai votar favorável, que essa casa já conscientizou e nós precisamos gerar emprego para esse pessoal que está aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Não havendo retificação a ser feita, dou-a por aprovada. Nos termos do edictal de convocação, a presidência passa a primeira fase, a segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase, a segunda parte da reunião, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, nós vamos dar prosseguimento da votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1295 do Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto emendado em plenário, votou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação, na forma do substitutivo nº 1, nº 41, que apresenta e pela rejeição do substitutivo nº 1 a 6 e 8 a 40, e das emendas nº 2 a 5, 8, 13, 15 a 17, 23 e 25 a 28. Vem à mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada das emendas nº 15 e 25. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 22 do artigo 232 do Regimento Interno. Portanto, nós vamos dar início à votação das emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Vamos dar início à votação das emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Em votação. Sr. Presidente, só esclarece, está votando as emendas ou parecer? As emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Quem votar sim, vota pela rejeição. Quem votar sim, vota pela aprovação das emendas. Quem votar não, vota pela rejeição das emendas. Recomendamos a liderança do governo, vota não. Você está acompanhando, então, a votação aí em primeiro turno. Continua o projeto que amplia o ICMS sobre produtos supérfluos. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação e reforça. Quem quiser ou quem é a favor das emendas, vota sim. Quem é contrário às emendas, vota não. Em votação. Já foi aprovado um substitutivo, com as mudanças, um texto que substitui o texto original, e agora o que está sendo apreciado são as emendas que têm parecer pela rejeição. Então, continua, portanto, a votação desse projeto do governador em primeiro turno para ampliação do ICMS sobre produtos supérfluos. A primeira parte foi votada na reunião ordinária e agora continua na reunião extraordinária. votaram sim. 15, senhoras e senhores deputados, votaram não. 29, senhoras e senhores deputados, não houve um voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas 2 a 5, 8, 13, 16, 17, 23 e 26 a 28. Agora nós vamos iniciar a votação. Presidente, registra o meu voto não, fazendo favor. Por favor, registra o voto não, deputado Wilson. Registra o meu voto sim, por favor. Voto sim do deputado Dorgal. Presidente, registra o meu voto não também. Registra o voto não, deputada Nayara. Portanto, nós vamos dar início agora à votação da emenda número 15 e comparecer pela rejeição destacada e para encaminhar com a palavra a deputada Ana Paula. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas deputados, colegas deputados. Eu sou contra o aumento de impostos. Mas esse plenário votou a aprovação. Então, presidente, eu quero destacar essa emenda número 15, que eu peço aqui para que produtos que são produtos caros, produtos de pessoas e de grupos que têm condições de contribuir mais com o nosso Estado, para as políticas diversas, que esses produtos sejam produtos taxados, que eles possam ter sim a cobrança desse imposto. E eu estou falando aqui de bens como jet skis, estou falando de equipamentos que são utilizados pelas mineradoras para o processo de mineração, que é um processo que degrada tanto o nosso ambiente, que compromete tanto o nosso Estado e que, inclusive, depois daquele território todo minerado, é também motivo e causador de mais dano, ampliação das desigualdades sociais, da miséria. Então, essa emenda, gente, a emenda número 15, é para que esses bens sejam taxados. E eu entendo que, para investir em erradicação da miséria, investir em aumento de imposto, não pode ser para a população mais pobre. Tem que ser para aqueles que mais têm ou para aqueles que mais conseguem usufruir das estruturas e dos bens materiais naturais do nosso Estado. Então, eu peço aqui o voto sim nessa emenda, a emenda número 15, que aumenta o imposto para, inclusive, os equipamentos utilizados na mineração. Assim eu peço, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Portanto, deputada Ana Paula, encaminha o voto sim às emendas. Presidência, pergunta se tem algum deputado que quer encaminhar não. Agora, apenas encaminhamento não. Contrar as emendas. Presidente, a liderança do governo é comendo o voto não. Portanto, nós vamos dar início à votação da emenda número 15 com parecer pela rejeição destacada. Em votação. Continua agora a apreciação das emendas com parecer pela rejeição, mas esta foi destacada, ou seja, ela não foi votada com as outras emendas. É a emenda número 15. Como a gente viu aí, a deputada Ana Paula Siqueira defendendo essa emenda, ela taxaria produtos mais caros como jet ski e também equipamentos usados em mineração. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Para quem está começando agora a acompanhar essa reunião extraordinária, vamos falar então que está sendo apreciado em primeiro turno um projeto de autoria do governador que amplia o ICMS sobre produtos superfluos. A proposta é para retomar um adicional de dois pontos percentuais que estava suspenso desde dezembro do ano passado. Pelo projeto original, passaria a ser permanente, mas com o substitutivo aprovado, a vigência iria até 31 de dezembro de 2026. Votaram sim 15 senhoras e senhores deputados, votaram não 35 senhoras e senhores deputados, portanto, está rejeitada a emenda número 15. Sr. Presidente, registra o meu voto não. Registra o voto não, deputado Vitório Júnior. Agora nós iremos iniciar a votação... Registrar o meu voto não, presidente. Registrar o voto não também. Voto não, deputado, deputado delegado Cristiano. Agora nós vamos iniciar a votação da emenda número 25, comparecer pela rejeição destacada e para encaminhar esta emenda com a deputada Bela Gonçalves. Deputados desta casa, líder de governo, João Magalhães, eu pergunto para vocês, protetor solar é um item supérfluo? Creme de cabelo é um item supérfluo? Deputada Lude, está sempre com as unhas feitas, esmalte de unha é um item supérfluo? Aparelhos celulares que a gente usa para trabalhar todos os dias e que foi fundamental, inclusive, para a população mais pobre acessar o auxílio emergencial na pandemia é um item supérfluo? Não. São impostos que incidem sobre o consumo geral da população. A aprovação dessa lei, deputados, vai levar ao aumento do custo de vida da população mineira. Aquelas pessoas que já são as maiores pagadoras de impostos no Brasil, porque a nossa injustiça tributária é regressiva, ela faz com que os mais pobres paguem mais impostos, ela está sendo reforçada pela votação aqui que foi feita há pouco. Agora, a emenda que nós estamos propondo é de que esses itens todos de consumo geral da população não sejam considerados supérfluos. São supérfluos, sim, os veículos de luxo de transporte terrestre, aquático, aéreo, como jet ski, iates, jatinhos, helicópteros e outros análogos. Pessoal, correto no Brasil, justiça tributária, é que a gente taxe as fortunas, taxe as mineradoras, taxe itens de luxo, esses, sim, supérfluos, como é o caso dos jatinhos e dos jet skis. E eu acredito que essa taxação aqui, eu sou a favor, eu não sou contra impostos, eu sou contra mais impostos sobre o consumidor, sobre a população em geral. porque quem não paga imposto hoje no Estado de Minas Gerais são as mineradoras. A lei Candir isentou as mineradoras do pagamento de CMS sobre minério. Para além do minério, elas não pagam água, elas não pagam luz, não pagam nada. Enquanto isso, qualquer pessoa que vai comprar um celular, que vai comprar um protetor solar, que é um item, inclusive um EPI, um item de proteção básica, paga ali 30% de imposto, gente. O que é isso? Zema, rouba dos pobres para dar para os ricos. Repito mais uma vez, gente. Essa Assembleia Legislativa votou há poucos meses atrás a isenção do pagamento de um bilhão de reais para a Localiza, para as empresas de locação de veículos. Quem está pagando a conta é a maior parte da população usuária de protetor solar, esmalte de unha e creme de cabelo. Isso está incorreto. Então, eu peço o voto sim a essa emenda para que a gente faça justiça tributária, tribute jatinhos, tribute jet skis, tribute as Mercedes e as limousines. Esses produtos é que têm que ter seus impostos majorados. Não o protetor solar, o latão de cerveja do trabalhador, o vinho que aquece é a economia de Minas Gerais, inclusive, não produtos de consumo geral da população. Então, peço o voto sim a essa emenda e vamos aí, né, conferir como é que fica essa votação. Obrigado, deputada Bela. Portanto, a deputada Bela encaminha favoravelmente a esta emenda. Presidente, em relação à votação anterior, por gentileza, retificação de voto, votar sim no projeto anterior. Obrigado. Por favor, retificar o voto, deputado Caporezo. Vota sim no projeto ou na emenda, deputado? Na emenda. Para encaminhar esse destaque, deputado João Magalhães, líder de governo. A liderança do governo recomenda o voto não, senhor presidente. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 25, com parecer pela rejeição destacada. Em votação. Você acompanha agora uma outra emenda que tem parecer pela rejeição e que também está sendo votada à parte, portanto, destacada, é a emenda de número 25. Nós vimos aí a fala da deputada Bela Gonçalves defendendo essa emenda, questionando, por exemplo, a taxação maior de filtro solar, aparelhos celulares, como supérfluos. Ao mesmo tempo, ela diz que é preciso taxar, por exemplo, veículos de luxo, jatinhos, jet ski. Então, a gente acompanhou essa defesa e agora a emenda 25. A segunda chamada de votação, em votação. A segunda chamada de votação, então, de mais uma emenda, a emenda de número 25, estão sendo apreciadas todas as emendas que tem parecer pela rejeição. Isso depois dá a aprovação do substitutivo número 41, que é um texto, né, que foi apresentado como substituto ao texto original. Agora são todas as emendas que tem parecer pela rejeição que estão sendo apreciadas pelos parlamentares ainda nesse projeto em primeiro turno que amplia o ICMS sobre produtos supérfluos. Senhoras e senhores deputados, votaram ou não 39, senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está rejeitada. A emenda número 25, discussão em segundo turno do Proédio de Lei número 2667, 2021, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de fama e móvel que especifica a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. Portanto, nós vamos iniciar a votação desse projeto. Em votação. Você agora acompanha a votação de um projeto do deputado Ulisses Gomes em segundo turno que autoriza o Executivo a adorar o município de fama um imóvel de 389,7 metros quadrados e esse imóvel vai ser destinado ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Projeto, portanto, em segundo turno, o segundo da pauta desta terça-feira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O município de fama fica no sul de Minas e esse imóvel que está sendo, né, que seria doado é situado na rua Antônio Pereira de Moraes, esquina com a rua São João, então, nesse município de fama. Lembrando que esse imóvel voltaria ao doador, no caso, o executivo estadual, se depois de três anos, a partir da escritura pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista, que no caso, é de uma unidade básica de saúde. votaram, sim, 54, senhores e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno. Vota sim, presidente. Vota sim, deputado Duarte Beixi, deputado Noraldino. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 315-823, deputado Betão, que dispõe sobre a publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado, do cadastro de empregadores, conhecido como lista suja, que tenham submetido trabalhadores em condições análogas à de escravo. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Na forma do vencido, em primeiro turno, em discussão, o projeto, não há oradores inscritos em serra-se à discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Você acompanha agora a votação. Deputado Gustavo Santana, deputado Coronel Sandro. Você acompanha agora, então, a votação, em segundo turno do projeto de lei nº 315 do deputado Betão, que trata da publicização em sites oficiais dos órgãos do Estado do cadastro conhecido como lista suja, que reúne empregadores que tenham submetido os trabalhadores a condições análogas à de escravo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa é a segunda chamada, portanto, desse projeto, já em segundo turno, do deputado Betão. E esse é o terceiro projeto da pauta. Agora, os parlamentares, na parte da tarde, fizeram mais um encaminhamento de votação de um primeiro projeto do governador. Começaram a votar no fim da reunião ordinária e agora, já, portanto, a reunião extraordinária desta terça-feira, o terceiro projeto na pauta. votaram sim, 53 senhores e senhores deputados, não o voto, não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão. Em segundo turno, o projeto de lei número 1195, de 2023, do governador do Estado, que altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto para discutir, deputado Ricardo, o deputado retirou, obrigado, deputado Ricardo, portanto, não há outros oradores inscritos, então, iniciaremos o processo. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Ricardo Campos, que recebeu o número 1. A presidência, nos termos do inciso 1 do artigo 228 do Regimento Interno, deixa de receber a emenda para o tratado de assunto não versado na proposição principal e, portanto, agora, vamos dar início. Deputado Leleco, está inscrito para encaminhar. Retiro, presidente. Então, nesse momento, nós vamos dar início à votação deste importante projeto. Em votação. Você está acompanhando agora a votação em segundo turno de um outro projeto do governador Romozeno. A gente vê, inclusive, aí, as pessoas acompanhando a votação são representantes de empresas para a realização de vistoria de identificação de veículos. Essas empresas vão ser credenciadas. Esse projeto, que já tramita em segundo turno, trata exatamente desse credenciamento. que eles vieram aqui, estão nas galerias, acompanhando a votação. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, a segunda chamada, então, da votação e o texto, ele vai viabilizar, como eu dizia, o credenciamento dessas empresas para a realização de identificação e vistoria de veículos. Essa proposição estabelece que a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito poderá credenciar pessoas jurídicas de direito público ou privado para a prestação do serviço de vistoria de identificação veicular. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco. Presidente. Voto sim, por favor. Voto sim, deputado Mauro Tramonte. Portanto, não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Parabéns a todos envolvidos nessa discussão importante projeto. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 896, de 2015, do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre análise físico-química, bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta a Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta a Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, em céssia a discussão. Vamos iniciar a votação do substitutivo nº 2. Em votação. Agora está sendo feita a votação de um texto, o substitutivo nº 2, de um projeto de lei em primeiro turno do deputado Gil Pereira, que trata da análise fisico-química e bacteriológica da água potável de mesa e mineral vendida aqui no Estado. Então, portanto, mais um projeto na pauta de deputados. São 10 projetos no total, 2 do governador do Estado e os outros 8 de parlamento. parlamentares. A presença vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa proposição do deputado Gil Pereira em primeiro turno tem por objetivo então obrigar e estabelecer parâmetros para análise da água potável de mesa e mineral vendida em vasilhame ou caminhão-pipa e seria realizada semestralmente por laboratório oficial, que está sendo apreciado agora. Então, é um texto substitutivo que substitui o projeto origino. Votaram sim 54 senhoras e senhores dos deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2, que a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados. o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 421 de 2019, deputado doutor Jean Freire, que institui o uso da bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas com sudor cegueira no estado e das outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos sem ser essa discussão, portanto, vamos a início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Está sendo votado agora também em primeiro turno mais um projeto de parlamentar, agora do deputado doutor Jean Freire, que institui o uso da bengala branca e vermelha como um meio adequado para identificar as pessoas que têm surdo-cegueira no Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, sendo apreciado, portanto, esse é o sexto projeto na pauta, só reforçando, ele institui o uso da bengala branca e vermelha como um instrumento auxiliar de orientação, de apoio, de mobilidade e de identificação dessas pessoas que tenham surdo-cegueira. Como foi dito lá na justificativa da proposição, essas pessoas com deficiência visual podem ser identificadas de acordo com a cor da bengala que utilizam. O uso da cor branca pessoa com cegueira, o uso da bengala verde pessoa de baixa visão. Não, sim, 54, senhor, seu resultado, não voto não, em branco, pode estar aprovado, o subsúdio número 2, com aprovação do subsúdio número 2, ficam prejudicados, o subsúdio número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei, número 2.693, de 2021, deputado Charles Santos, que dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico no Estado de mulheres mastectomizadas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde dos Direitos da Mulher opinam pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos em SSA discussão. Presidente, no projeto 896, registra o voto sim, por favor, do Gil Pereira. Registar o voto sim, deputado, Elismar. Portanto, vamos iniciar a votação do subsúdio número 2. Em votação. Agora está sendo apreciado o sétimo projeto na pauta. É um projeto do deputado Charles Santos em primeiro turno que dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico no Estado de mulheres mastectomizadas. O deputado, inclusive, durante a reunião ordinária de plenário, falou sobre a importância desse projeto e de ter a aprovação aqui, já que é voltado, então, para essas mulheres, tanto durante o período pré-operatório como pós-operatório. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A segunda chamada, então, desse projeto do deputado Charles Santos, que cria o programa de atendimento fisioterapêutico às mulheres mastectomizadas durante o período pré- e também do período pós-operatório. O governo do Estado de Minas pode, nesse caso, celebrar parcerias ou convênios para assegurar e também ampliar esse tipo de atendimento. É isso que está previsto no projeto do deputado Charles Santos. Votaram, sim, 56 senhoras e senhores deputados. Novo voto não em branco. O voto está aprovado o subsistente número 2. Com a aprovação do subsistente número 2, ficam prejudicados o subsistente número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno para a lei nº 405, de 2023. O deputado doutor Maurício, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistente número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão. Portanto, nós vamos dar início à votação do projeto do subsistente número 1 para encaminhar a deputada Alencar. Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar a todo mundo de Caldas que nós vamos votar favorável, mas eu não poderia deixar de agradecer a Vossa Excelência pela aprovação do projeto anterior e lembrar a essa Casa que a Casa fez o papel dela. Nós aprovamos a Vistoria Veicular. Agora nós temos um compromisso do deputado João Magalhães, líder do governo que nos próximos 10 dias a resolução, a declaração, o acerto disso tudo vai ser mandado, vai ser publicado para que o pessoal possa começar a trabalhar nos próximos 10, 15 dias, Sr. Presidente. Então, cabe agora ao governo cumprir a parte dele, porque como Vossa Excelência falou, nós não queremos dentro dessa Casa, essa Casa está aqui para gerar emprego. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo. Pela ordem, presidente, um minutinho. Pela ordem. Pela ordem. Eu queria falar sobre o projeto. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado doutor Maurício. Eu queria falar sobre o projeto. Em pauta, lá em Caldas, foi doado, foi municipalizada a escola, presidente, Crispim, Crescim, Jaques, Biasfortes. Mas a escola precisa de reforma e não tem como reformá-la se não doermos o município, a escola para o município. É isso que o prefeito está pedindo, a população está pedindo. Com essa doação, vai ser reformada e modernizada. Peço voto, sim, a todos os deputados. Obrigado, doutor Maurício. Vamos iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. Agora está sendo apreciado um projeto do deputado doutor Maurício em primeiro turno. Ele autoriza o Executivo Estadual a doar um imóvel ao município de Caldas, um imóvel de quase 5 mil metros quadrados a área que fica no centro, então, da cidade de Caldas, no sul de Minas. Esse imóvel seria para funcionamento de uma escola municipal. O projeto do deputado doutor Maurício para doação de imóvel está sendo votado em primeiro turno. É o oitavo dos dez projetos que estão na pauta. Então, portanto, mais um projeto de parlamentar sendo apreciado. E esse é para doação, então, de um imóvel que tem área de quase 5 mil metros quadrados em Caldas, no sul de Minas, para o funcionamento de uma escola municipal como o próprio autor do deputado doutor Maurício encaminhou a votação há pouco. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco. Portanto, registro o voto sim deputado Alencar, deputado Noraldino. Portanto, está aprovado o substituto número 1. Passo à presidência da deputada Leninha para se tratar de matéria de minha autoria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 598-2023, do deputado Tadeu Martins Leite, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Você está acompanhando agora a votação em primeiro turno de um projeto de lei do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Por isso, quem está conduzindo a votação é a primeira vice-presidenta, deputada Leninha. É um imóvel com quase 2 mil metros quadrados na rua Américo Soares, esquina com Marechal Deodoro em Janaúba. e seria para o funcionamento do Centro Especializado de Saúde Municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora está sendo feita a segunda chamada da votação desse projeto em primeiro turno do deputado Tadeu Martins Leite que preside a Assembleia Legislativa é para doação de um imóvel. O Poder Executivo doem um imóvel ao município de Janaúba para funcionamento do Centro Especializado de Saúde Municipal e se no prazo de 5 anos esse imóvel contados da lavratura da escritura esse imóvel não for usado com esse fim ele teria que reverter teria que voltar ao patrimônio do Executivo. Ao contrário nenhum voto branco está aprovado o substituto favor computar o voto do deputado Alencar da Silveira está aprovado o substitutivo número 1 devolvo a presidência ao deputado Tadeu. Obrigado, deputada Leninha. Último projeto em pauta discussão em primeiro turno do projeto de lei número 766 de 2023 do deputado grego da Fundação que reconhece a piscultura ornamental na micro região de Muraé como de relevante interesse econômico e social do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta a Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 salvo emenda em votação Agora nós estamos acompanhando a votação em primeiro turno de um projeto de lei do deputado grego da Fundação que reconhece a piscultura ornamental da micro região de Muraé como relevante interesse econômico e social do Estado é o décimo projeto da pauta desta terça-feira décimo e último projeto Presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Segundo o autor do projeto deputado grego da Fundação o Estado se destaca como um polo produtor de peixes ornamentais e a região de Muraé na zona da mata é o maior polo de produção do segmento da América Latina sendo responsável por 70% do abastecimento do mercado nacional com movimentos de produtores lojistas atacadistas e pessoas que queiram investir no segmento votarão sim 53 senhores deputados no voto não em branco votando está aprovado o substitutivo número 1 salvo emenda com aprovação do substitutivo número 1 ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1 declaração de voto com a palavra deputado Ricardo Campos silentíssimo senhor presidente nobres colegas deputados deputadas com alegria que hoje dentre várias propostas aprovadas nessa casa aprovamos e pedimos que o governador trate com urgência a sanção do projeto de lei 1195 que vai permitir aos mais de 1300 empreendedores trabalhadores do todo povo mineiro possam começar seu trabalho com a inspeção e as vistorias veicular sabemos da luta de vários companheiros e companheiras que estiveram cobrando do governo desde o ano passado quando publicou portaria essa normatização e a casa que hoje referendou com grande louvor de todos os deputados a aprovação de um mecanismo muito importante então nós louvamos aqui hoje a aprovação aí deputado da Leco do direito desses mais de 1300 empreendedores que agora irão fazer as vistorias veicular poderem trabalhar e aí nós queremos que o governador sançoe essa lei o quanto antes muito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo Campos favor considerar o voto sim do deputado Arantes no projeto anterior com a palavra para declaração de voto a deputada Bela Gonçalves com a palavra a deputada Bela Gonçalves Leninha não podia deixar de ocupar esse plenário aqui para fazer uma denúncia extremamente grave na cidade de Betim mais de 200 pessoas estão ameaçadas de um despejo iminente entre as quais mais de 50 famílias de indígenas o Aral queria reforçar que além dos despejos serem injustos e violentos a utilização da força policial militar do estado de Minas Gerais contra a população indígena agride inclusive a constituição que prevê que a FUNAI deve ser notificada que o Ministério Público Federal deve ser notificado e nenhum desses órgãos foi consultado sobre a intempestiva liminar que prevê o despejo dos indígenas do Aral que hoje estão em Betim importante falar que a população indígena vem sendo expulsa dos seus territórios expulsa por diversas situações pela fome pelo garimpo pela ação de latifundiários agora quando eles chegam na cidade retomam um território e esse território é violentamente despejado com o uso da força autorizada pelo governador é o governador que está atacando os povos indígenas então nós estamos incidindo junto ao comando da Polícia Militar junto ao Ministério Público Federal e a FUNAI para que esse despejo não aconteça a gente precisa acolher os indígenas do Aral buscar a construção de um centro inclusive de referência e acolhimento dos indígenas aqui em Belo Horizonte na região metropolitana porque mais de 5 mil indígenas residem na capital do estado vários passam por aqui e muitas vezes a gente vê a população indígena em situação de rua em situação de miséria quando eles fazem um movimento para poder tentar recuperar um espaço de terra a gente vai responder eles com violência policial bombas uma ação eu queria informar inclusive que qualquer tipo de ação policial que aconteça contra os indígenas do Aral vão contar não só com a minha incidência enquanto parlamentar mas com o meu corpo físico lá em Betim se quiserem violar direitos dos povos indígenas sem autorização vão ter que jogar bomba em mim também obrigada Obrigada deputada Bela Gonçalves com a palavra para a declaração de voto deputado Lelé Cupimendeu deputada Leninha e todos que acompanham nesse plenário aqui a liderança da minoria doutor Jean deputada Beatriz Serqueira também presidente da comissão de educação o nosso bloco democracia e luta compreendeu que este esforço de demonstrarmos a sociedade que em Minas Gerais existe um projeto que hoje com a incoerência do governo Zema aumenta impostos mas não demonstra como gasta esses impostos inclusive subvertendo os objetivos do fundo estadual de erradicação da miséria o FEM foi por esta razão que hoje os combativos deputados e deputadas que com a mesma coerência votaram não votaram contra o aumento de impostos para um governo que não tem transparência nós declaramos aqui este voto e agradecemos aos deputados das duas federações a Federação Brasil da Esperança de PT PV PCdoB e também da Federação Rede Ipsol junto com outros deputados que também mantiveram coerência no voto contra esse aumento de impostos então nossa declaração de voto ela se faz aqui por uma coerência na nossa relação e por isso isso demonstra que a Assembleia Legislativa está atenta aos anseios do povo mas também utilizo esta declaração de voto para dizer da nossa alegria de na próxima sexta-feira na cidade de Natalândia na Escola Família Agrícola de Natalândia EFAM nós realizaremos audiência pública em comemoração aos 30 anos da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola 40 anos de criação da primeira EFA no estado de Minas Gerais aquela época construída na cidade de Muriaé e também desses 10 anos de luta de desenvolvimento que a EFA Natalândia conseguiu agora aprovando inclusive três cursos superiores a deputada Beatriz presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia estará presente eu também os deputados que foram convidados a gente reforça esse convite deputado federal Padre João também se fará presente neste momento de júbilo pela educação do campo para que a gente ressignifique o campesinato o amor pelo campo para que a gente possa ter novas perspectivas da juventude na construção de um Brasil que passa pela produção de alimentos saudáveis comida de verdade pelas mãos dos agricultores e agricultoras familiares por isso parabéns a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola da Rede também de Educação do Campo de Minas Gerais por este belo encontro teremos além das apresentações culturais a presença do companheiro Farinhada do nosso querido Pereira da Viola e até nós vamos eu e Beatriz vamos fazer também lá uma apresentação cultural junto com os alunos de Natalândia viva a luta pela educação do campo e no campo e viva a coerência e a luta daqueles que não ficam de joelhos para a Zema que mente descaradamente obrigado presidente obrigado deputado Lelete Pimentel com a palavra o deputado Bruno Engler obrigado senhora presidente cumprimentar os colegas aqui presentes todos aqueles que acompanham a reunião vocês três no caso dizer que votei contra a questão do aumento de imposto como fiz também no mandato passado isso é uma bandeira minha eu não voto aumento de imposto não vou aqui delongar mas votei contra mas tomei a oportunidade aqui do microfone da Assembleia de falar de um assunto que eu considero muito importante na semana passada foi lançado aqui no Brasil este filme o som da liberdade sound of freedom é um filme que conta a história de um policial o Tim Ballard que ele trabalhava no combate a redes de pedofilia na internet e que num dado momento ele percebeu que mesmo tendo prendido diversos pedófilos nunca tinha resgatado nenhuma criança e aí ele decide ir além da sua função e vir até a América Latina combater uma rede de tráfico de crianças e resgatar crianças que estavam sendo vítimas de abuso sexual crianças que haviam sido raptadas e retiradas da sua família e qual a minha surpresa ao ver na revista Veja um artigo que diz como a extrema direita criou uma cultura pop para chamar de sua o texto da coluna de Raquel Carneiro assinado por Kelly Miyashiro de maneira canalha coloca como se fosse uma coisa conspiratória fala que é um fenômeno assustador 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 para quem para quem rapta criança para quem defende abuso infantil ora o combate ao tráfico humano e ao abuso de menores não é pauta de extrema direita é pauta de qualquer um que tem um pingo de vergonha na cara e a Veja deveria ter vergonha de publicar esse tipo de matéria e aproveito aqui para fazer a propaganda quem ainda não viu vá ao cinema e assista o Som da Liberdade porque é um filme que trata de um tema muito importante e de um tema que as pessoas infelizmente não gostam de falar porque é pesado porque é duro não é agradável a gente falar sobre essa realidade mas é preciso sim tratar desse assunto para que a gente possa combatê-lo e erradicá-lo parabéns aos produtores do filme que é um grande sucesso no mundo e já é um grande sucesso aqui no Brasil quero falar também que protocolei aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a PEC da Vida a proposta de emenda à Constituição número 26 2023 essa proposta ela visa acrescentar ao artigo 4º da nossa Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais o seguinte parágrafo 9º ao nascituro é assegurado sem excluir outros o direito à vida o direito à identidade genética aos alimentos gravídicos à imagem à honra assim como o direito de ter seus batimentos cardíacos escutados pela sua genitora neste momento onde o direito à vida está sendo relativizado eu acredito que é papel dessa Assembleia Legislativa se posicionar se posicionar em defesa da vida porque o sangue dos inocentes não estará só nas mãos daqueles que agem pela liberação do aborto mas o sangue dos inocentes também está nas mãos daqueles que se omitem e apresento essa proposta de emenda à Constituição para que essa Assembleia tenha a oportunidade de se pronunciar e dizer para todo o Brasil ouvir que Minas Gerais defende a vida que nós somos contra o genocídio de inocentes no ventre materno que está sendo proposto na DPF 442 para encerrar no minuto que me falta quero falar aqui que o meu projeto de lei 1115 2019 foi aprovado hoje na Comissão de Esporte o projeto que estabelece o sexo biológico como o único critério para inscrição em competições esportivas no Estado de Minas Gerais isso se dá não por uma questão de preconceito como eles querem pintar isso se dá por uma questão biológica os homens eles são biologicamente mais fortes do que as mulheres é por isso que a gente tem categoria masculina e feminina é por isso que muitos esportes tem diferença de categoria de peso e aqui em Minas Gerais nós queremos resguardar o esporte feminino garantir o direito das mulheres de terem competições justas agradeço a Comissão de Esporte e espero que o mais breve possível possamos estar votando essa matéria aqui no plenário e transformando isso em lei no Estado de Minas Gerais muito obrigado senhora presidente obrigado deputado Bruno Engle para a declaração de voto com a palavra doutor Jean Freire já boa noite senhora presidenta caros colegas deputados e deputadas que nos acompanhem aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia o que nós presenciamos aqui hoje muitas cenas primeiro eu quero repudiar não poderia sair desse plenário hoje deputada Beatriz sem repudiar a fala machista misógina que dessa tribuna um deputado proferiu dizendo que o governador trata os parlamentares determinados parlamentares como mulher de malandro que é assim que o governador gosta de fazer o tratamento é isso que a gente escuta é isso que eu já escutei muitas vezes e se não escutei eu senti nos olhos de muitos querer dizer que cada mulher que é violentada eles usam essa expressão como se a mulher gostasse de ser violentada por isso todas as vezes que alguém subia essa tribuna que um homem subia essa tribuna para fazer uma fala dessa saiba que outro homem eu subirei para chamar a atenção dos homens que chega essa fala é uma fala de violência contra as mulheres e assim como bem disse a deputada Beatriz a gente não pode permitir que essa tribuna que esse microfone seja usado para estimular para estimular a violência quem escuta em casa acha isso algo normal estimular a violência aqui nós que somos legisladores então não poderia deixar de registrar isso não poderia deixar de registrar que pessoas subiram aqui nessa tribuna chamaram o presidente Lula de mentiroso mas mostrou um áudio do governador Zema mentindo fica tentando confundir a cabeça das pessoas e foi isso que aconteceu aqui hoje o nosso bloco democracia e luta é a favor do FEM nós defendemos o fundo de erradicação da miséria mas olha para vocês verem tinha gente aqui hoje aquele que fala que morde a sopra sabe que porque estava votando contra a base alguns da base votando contra o governador a proposta do governador mas aí tinha que puxar atenção para falar do Pimentel para falar do PT para dizer olha governador estou votando contra a proposta que vossa excelência mandou mas estou também xingando o PT para manterem sempre esse estilo e que nós não temos isso nós votamos por convicção eu já votei sim a favor dessa proposta no meu primeiro mandato eu achava sim que era para erradicação da miséria e vi que não foi nem lá e nem agora é para erradicação da miséria por isso construí com muita tranquilidade a opinião em mim o meu pensamento de votar contra olha a gente viu aqui no final colegas deputados e deputadas propostas serem apresentadas para taxar as bens realmente superfílios que só ricos podem ter e aqueles que dizem que está a favor da erradicação da miséria não concordaram um governador que inicia este ano inicia este ano perdoando recursos perdoando dívida dos ricos na questão do IPVA inicia o ano que é o momento que as pessoas vão pagar o IPVA perdoando aqueles que tem condição de pagar e termina o ano pegando dos mais pobres ou seja o Robin Hood às avessas no momento que está chegando o final do ano o Natal vai taxar situações que eles julgam ser superfílios o celular queria taxar a ração para os animais a manicure aquele que trabalha no salão olha gente hoje deputados e deputadas votaram aqui aumentando o imposto sim senhor sim senhora de vocês de vocês que precisam desses materiais para ganhar o seu ganha pão no seu salão muitos vão atender de casa em casa então é bom chamar a atenção dos mineiros e mineiras o que que foi dialogado aqui hoje e realmente quem defende o fundo de erradicação da miséria se a gente prestar atenção o recurso perdoado o recurso perdoado as a localiza é o que o governo diz que ele tem que arrecadar e agora é o recurso que arrecada com esse aumento de impostos coincidência e para terminar minha fala deputada Leninha é só frisar isso nós ainda continuamos debatendo esse PL aqui nessa casa ainda tem o segundo turno então queria chamar a atenção de vocês que está em casa que assistiu assistiu cenas aqui muitas lamentadas cenas lamentáveis aqui de violência como eu citei em relação a violência contra a mulher mas eu queria chamar a atenção para vocês em saber diferenciar nós não estamos aqui votando o FEM nós não estamos votando o fundo de erradicação da miséria nós estamos votando sim aumento de impostos só queria deixar isso muito bem claro deputada Leninha obrigada deputado doutor Jean a presidência encerrar a reunião e convocar os deputados e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 27 às 10 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a reunião extraordinária da noite desta terça-feira sendo encerrada pela primeira vice-presidência